Oi, tudo bem? Que eu posso te ajudar hoje? Claro, a gente corta cabelo também, joia, pode ficar à vontade, tá? Eu tenho o horário agora, pode ser agora? Ok, então, pode se sentar, fica à vontade aí na cadeira, eu vou colocar aqui esse paninho aqui no seu pescoço, licença, aqui, aqui, perfeito. E o que você vai querer hoje? Corte de cabelo, a gente tá com uma promoção incrível de corte de cabelo mais barba, mas a gente também faz o spa, sabe? Que é o completo, que é sobrancelha, barba, cabelo, o completo? Ah, eu tenho certeza que você vai gostar desse. Vou começar aqui então, ok? É a primeira vez que você visita a nossa barbearia, é? Que legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar aqui, molhando o seu cabelo, pode ser? Começar pelo cabelo e depois pela barba, tudo bem? Aqui, 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 aqui. Molhar bastante, tá? Aqui, molhar bastante, tá? Aqui, molhar bastante. Dá uma penteadinha. Você vai querer como o seu corte? Tende mais de ladinho. Gosta mais de lado. Pézinho, você gosta? Tem gente que não gosta muito. Pode fazer. Ok. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Cortar na tesoura e aí depois a gente passa a maquininha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cortadinho aqui. Vamos lá. 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 Tá ficando muito bom, fazendo um corte aqui, inovador, que vai deixar o seu rosto mais fininho, ok? Vou fazer agora, pezinha, aqui abaixa um pouquinho a cabeça, deixa assim, aqui. Tchau, tchau. Ok, deixa eu tirar aqui. Os pelinhos. Pronto. Vou passar aqui em você um gel, um modelador e vou te ensinar a finalizar o seu cabelo a partir de hoje, tá? Vou utilizar aqui, então, esse creminho. Vou pegar um pouquinho, assim, tá? O suficiente. Vou colocar um pouquinho de água também, assim, junto com o creme. Vai sem pentear, tá? Só passando a mão mesmo. Aqui, rejeitando assim. Esse creme é bem cheirosinho, esse creme. E aí, aqui, deixando mais arrepiado desse lado. Assim. Um pouquinho mais de água aqui. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, gostou? Tá bom o cabelo? Você sempre deixa arrepiadinho pra esse lado, que é o modelo dele, tá? Do outro lado não vai ficar tão bacana. Gostou? Tudo certinho? Quer que eu corte mais alguma coisa? Não? Ok, então. Vou passar aqui pra barba e sobrancelha. Vamos começar, então. Vamos começar penteando. Então, ela... Você tá deixando crescer a sua barba? Quer manter o formato, o quadradinho? Uhum. Ok. Vou tirar, então, um pouquinho. As pontinhas. Aqui. Esse lado. Levantar aqui o rosto. Tá assim os pontinhas. E aí? Vou botar o rosto. Tá assim os pontinhos. E a gente vai montar o comprimento Esse estilo lenhador, né? Vira de lado Vira do outro lado Muito bem Começar então Com o gelete Removendo os cabelinhos Aqui Filetezinho Filetezinho Aqui 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 Desse lado aqui também Aqui Aqui Também Uma Tesoura Vamos ver Pratinho Vou deixar mais redondinho Essa parte Aqui Aqui Um Um Momentinho Parado Aqui Muito bonita Muito bonita Pra Esse tipo de modelo, né? Que você gosta Mais lenhador É É Não tem nenhuma falha Muito bom Aqui 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 Vamos ver Vamos ver Aqui Agora Aqui 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 Muito bem Muito bom Agora Agora Vou passar mais um pouquinho De água De água Vamos Então Passar aqui Um gelzinho Isso Isso aqui Duque Esperinho batidinha assim no rosto vou passar agora uma lavada aqui na sua sobrancelha ok vou lavar aqui bem paradinho você já tirou a sua sobrancelha? primeira vez entendo então eu vou fazer só um corte aqui limpa aqui muito bem cortar aqui mais um pouquinho vou tirar um pouquinho tirar um pouquinho aqui aqui esse lado também segurar aqui a sua cabeça da pele pra mim tirar aqui no meio ok 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 agora sim muito bem pra gente finalizar eu vou passar eu vou passar primeiro então um creminho no seu rosto uma massagem aqui massagem massagem bom que já ajuda esse creminho já ajuda os pelinhos da barba que foram removidos a não infeccionar não da bolinha mais um pouquinho tá bom? massagem aqui na barba joia joia agora sim a gente pode usar nosso vaporizador tá? quer que você respire vai entrar aqui no seu nariz vai entrar na sua pele ok? é uma aguinha termal ok? é uma aguinha termal ok? muito bom agora sim deixa eu remover aqui o pronto e aqui então os cabelinhos também sua roupa pronto agora sim e aí gostou? ficou bom né? alguma coisa que você acha que deveria melhorar? não? que bom fico muito feliz que você tenha gostado aqui da nossa barbearia e eu te convido a voltar aqui novamente ok? você vai ser muito bem vindo obrigada pela sua presença e até mais tchau